Para fazer a nossa árvore de Natal, nós vamos precisar de 8 rolinhos de papel higiênico e como não tenho muito espaço no meu apartamento, eu cortei os meus rolinhos com mais ou menos 3 cm de altura. Caso você queira, você pode fazer com rolo inteiro também, não tem problema. Eu diminui também a circunferência para ficar com o tamanho que eu queria. Depois eu só grampeei e cortei o excesso de papel. Eu cortei um círculo de papel e colei só de um dos lados do rolinho. Agora é só pintar tudo de verde usando tinta para artesanato. Depois de pintar tudo, é só começar a montar a sua árvore. Nós vamos ficar com 6 camadas igual está aí no vídeo. Começando com 8, 6, 4, 3, 2 e 1 rolinho de papel. Depois é só colar tudo com cola quente, sempre tentando esconder as emendas. Eu fui colando de 2 em 2 para facilitar depois. Depois eu só marquei com o lápis e fui montando as camadas da árvore. Depois de colar tudo, é só decorar como você preferir. Eu colei um pouco de glitter só na parte de cima e nas laterais. Eu imprimi também alguns números com um tema natalino que eu achei na internet mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu cortei tudinho, depois colei. E como o dia 24 é o mais importante, eu colei no topo da minha árvore. E para esconder a parte de trás, é só cortar um pedaço de papel verde e colar. Ou você pode fazer como nós fizemos antes, cortar um pedaço de papel e pintar de verde. A minha eu deixei aberta para colocar o pisca-pisca dentro. E se a ideia é economizar, por que não usar os rolinhos de papel higiênico para embalagens de presentes também? Eu dobrei as pontas do rolinho bem assim e não preciso nem colar. Depois é só colocar o presente lá dentro e decorar a sua embalagem. Eu cortei um pedaço de tecido que eu tinha em casa. Cortei também dois círculos de papel, um verde e um dourado. E colei a inicial do nome do presenteado nele. Nesse caso, eu mesma. Depois é só prender no presentinho com um lacinho. E aí Se inscreva no canal. Para o segundo presentinho, eu só cortei um pedaço de papel verde e colei no rolinho. Depois eu amarrei uma fita vermelha e uma linha branca em volta. E agora vamos para o nosso boneco de neve. Eu cortei um pedacinho do rolinho de papel com mais ou menos um dedo de largura. Depois eu diminui um pouco a circunferência porque eu não queria que o boneco de neve fosse muito grande. Eu cortei alguns pedaços de lã rosa para fazer o gorro dele. Você pode usar da cor que você quiser. É só passar a lã por dentro do rolinho e prender bem assim. E aí E aí E aí E aí Depois é só dar uma volta por dentro do rolinho com a lã e amarrar. E aí 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 E pro corpinho do boneco de neve, eu usei o restante do rolinho de papel higiênico. Aí eu medi no meu gorro, depois cortei e colei com cola quente. Em seguida, eu pintei com tinta branca pra artesanato. Pro nariz, eu cortei um pedacinho de papel laranja, fiz um cone e colei com cola quente. Eu fiz os olhinhos e a boca com caneta permanente. Depois eu cortei um pedacinho de feltro pro cast-col e colei com cola quente. Agora é só colar o gorro e amarrar um pedacinho de linha nele pra você pendurar na sua árvore, na porta ou onde você quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho